Pois é, não sei o que tinha acontecido. Enfim, aqui estamos nós, dessa princesa linda. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda aqui ao nosso bate-papo hoje. Muito especial. Gente, eu sou fã dessa menina. Olha quem fala, meu Deus. Quem não segue ela, depois procura ela no Instagram e vai seguir. Igual quem? Todo mundo está ouvindo. É, tu está falando um pouquinho baixo para mim, né? Não sei, para o pessoal. E aqui está no máximo. Eu acho que é. Mas vamos tentando. Eu não sei se é meu áudio também porque aqui não está colaborando muito. Vamos tentar aumentar. Não, mas está bom. Será? Pronto. Está melhor. Está melhor. Estava trabalhando. Tchau. Todo mundo está sendo melhor. Diz aí, pessoal, se está legal o áudio de nós duas aqui que está tudo certo. O marido já está na live aí. Está ruim o áudio? Não, está legal. A menina está falando que está ruim o áudio. O áudio. Eu não sei se é o meu ou só o meu. O meu, para mim, está ótimo aqui. Eu estou te ouvindo direitinho. Está ótimo. Então, acho que deve ser uma questão de internet de algumas pessoas. É. Enfim, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui porque o nosso tempo é bem limitado. Então, Petra, tu tem quanto tempo de casada, Petra? Nove meses. Nove meses? Gente, eu pensei que já tinha mais de ano. Então, a Petra tem nove meses. Acabou de ganhar o neném, né? Eu vi a mensagem lá do teu esposo. Eu achei muito engraçado. Então, nove meses. Eu estou com um ano e dois meses de casada. A gente não é perto em nada aqui. A gente não é profissional em nada. Só deixando claro. Mas o pouco que a gente já compartilhou com nossos esposos nesse período. A gente quer dividir aqui com todo mundo e contar algumas experiências, tirar algumas dúvidas no que a gente puder ajudar no nosso conhecimento prático. E o que a gente sabe, a gente vai abrir aqui o nosso coração e poder compartilhar um pouquinho. Não é, Petra? Isso, exatamente. Gente, primeiramente eu agradeço essa parceria aí com a Mara. Nós nos aproximamos há pouco tempo aqui pela rede social. E a gente sabe que a rede social ela tem esse lado positivo que é aproximar pessoas. E olha, tudo no meu coração. E estou muito feliz pela oportunidade. E nós sabemos que esse é um tema muito aclamado, porque é um tema muitas vezes pouco debatido, pouco conversado e que nós precisamos... E ainda mais o meio evangélico, né? Isso, que nós precisamos compartilhar as nossas experiências, mesmo que poucas. Nós sabemos que, tudo bem, nós não estamos aqui para dar aula, nós não estamos aqui dando palestra, essa é um objetivo, nós não estamos dando um curso, mas nesse tempo, nesses nove meses, eu aprendi que até aquele pouco conhecimento ele pode se transformar em sabedoria, né? A partir do momento que nós precisamos usar e nós usamos da forma correta. Claro que tem muitas coisas que nós não sabemos ainda. A gente vai viver ainda experimentar, né? Isso, mas a gente não pode se limitar em achar que, ah, eu não sei disso, então está tudo bem. Não, a gente precisa buscar conhecimento. E aí, eu e a Mara, nós separamos alguns tempos para falar aqui com vocês, mas já adianta, que aqui embaixo tem uma interrogação. E aí, você pode já deixar as perguntas relacionadas ao tema, em relação às dificuldades, aprendizados, experiências. Conselho, quiser algum conselho, se a gente puder, né? Vocês já podem. E deixando aqui para que a gente possa ver, né? Que a gente vai responder. Eu não sei tu, Petra. Mas eu, desde antes de casar, mesmo antes de pensar em namorar, eu já lia muito livro sobre temas, sobre relacionamentos, sobre muita coisa. Então, isso me ajudou muito. Muito, muito, muito. Então, assim, quando eu falo que, graças a Deus, meu casamento é muito abençoado, eu creio que muita coisa que eu aprendi em literatura tem me ajudado hoje. Claro que a gente não consegue colocar tudo em prática, porque é impossível. Mas isso é uma dica aí para quem está solteiro ainda. É muito bom ler livros sobre esse tema para você já ir abrindo a sua mente para isso, né? para se preparar para viver esse momento, para quando chegar a não ser, assim, um turbilhão de coisas, tudo ao mesmo tempo e você ficar, meu Deus, para onde eu vou? O que é que eu faço? É que eu faço isso. E, geralmente, quando, né, eu conheço algumas meninas que falam assim, ah, eu casei agora, né? O que é que eu faço da minha vida? Mas isso que a Mara está falando muito em relação à nossa preparação. Claro que a gente pode se preparar 100%. Claro que a gente nunca se prepara 100%. Mas se você se preparar 100%, ainda vai ter algum acontecimento que vai sair do seu controle, né? Porque nós humanamente falamos que nós somos falhos. E aí as coisas saem do controle, as coisas acontecem de uma forma que a gente não esperava e às vezes a gente quer se frustrar na primeira dificuldade. Não, isso acontece, né? Todos os casais passam por dificuldade. São coisas normais, são coisas da vida. Mas quando nós estamos de paz do Senhor, a gente consegue vencer, né? Pela graça de Deus em nossas vidas e não por merecimento. Então, assim, quando a gente fala de esposa, né? De mulher, a gente se lembra logo de Provérbios 31. E todas as vezes que eu vejo Provérbios 31, eu sempre falo pro Lucas, que eu tenho a impressão de que eu estou a cada dia mais longe de ser a esposa virtuosa. Não é fácil. Porque a mulher de Provérbios 31, ela é tão encantadora, tão sábia, tão ensinável, que eu paro pra pensar assim, meu Deus, eu estou é longe. Aí eu sempre falo, né? Mulher virtuosa. E vou eu, porque eu estou é longe. Mas a gente for parar pra pensar, a gente pode interpretar interpretar que aquela mulher ela não se tornou aquela pessoa de um dia pra noite. Perdeza. É um processo. Todo mundo tem um processo. Tipo, não é do dia pra noite que eu vou ser a melhor pessoa do mundo, que eu vou ser a esposa perfeita, que eu vou ser a menina perfeita. Enfim, não é do dia pra noite. Então, tudo isso tem um processo e a gente precisa estar aberta a viver esse momento e ir aprendendo a cada dia e melhorando a cada dia. Porque se você se fechar pra esse aspecto assim de mudanças, você nunca vai viver algo novo na sua vida. Então, eu sempre entendo assim, que pra você se tornar algo que você quer ser lá na frente, você vai ter que passar por muitos testes, muito processo, que vai te testar mesmo assim, de verdade. Porque assim, às vezes a gente pede assim, Senhor, me dá paciência. Me dá paciência pra me aguentar o meu marido, por exemplo. Aí você acha que vai ser assim, do dia pra noite a paciência chegou na sua vida. Não! Às vezes Deus permite situações pra testar, pra ver se você tá tendo ali um pouquinho da paciência. Tipo, gente, e é engraçado que quando você começa a orar por algo em específico, Deus começa a te testar naquilo que você tá pedindo, né? Aquilo que você tá querendo. E aí a gente tem que ficar muito atenta, porque nessas horas às vezes a gente acaba vacilando e perdendo a mesa, né? E esse é um ponto muito bom. Você não faz o teste, né? É, porque tem muitas esposas e esposos que acham que devem ser perfeitos. Ah, eu preciso ser perfeita pra meu esposo, eu preciso ser perfeito pra minha esposa. E esse é um processo que a gente não consegue, né? Aqui na Terra. Nós não conseguimos, porque nós temos a nossa natureza falha. Mas uma coisa que eu aprendi sobre o casamento, né? Que as pessoas sempre falam que casar é escancar os seus pecados pra outra pessoa. Pronto, esses aqui são todos os meus pecados. Isso não quer dizer que nós seríamos obrigados a conviver amando o nosso pecado, não é isso. Mas a reconhecer que mesmo diante das dificuldades, você vai errar, você pode fazer alguma coisa que entristeça o outro, mas você precisa entender que tudo isso acontece porque você é pecador, né? E às vezes até inconscientemente a gente acaba fazendo algo e depois você fala poxa, por que eu fiz isso? Não é? A gente fala assim, meu pecado é imperdoável, o pecado do meu esposo é imperdoável, ele fez uma coisa que é injustificável, mas já pensou se Deus vai matar nós com os mesmos olhos, se Jesus olhasse para a gente com os mesmos olhos, eu sempre falo quando eu faço alguma coisa, eu falo assim, ai meu Deus do céu, eu falo com ele, ai meu Deus, esse pecado é imperdoável, ele fala, não amor, não é pecado doido nem menor, é um pecado diferente, a gente sempre fala que eu sou pecadora e ele é pecador, só muda o tipo de pecado, mas tamanho, intensidade, mesma coisa, são dois pecos que os pés de Jesus porque se não correr para os pés de Jesus não dá nada certo, e é difícil, não é um processo fácil, a gente não está aqui pregindo algo que é fácil, algo que a gente consegue do dia para a noite, como a Mara falou, mas é um processo, é um processo, eu sempre leio a questão da mulher virtuosa, que ela fala que ela falhou, 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 voltou, gente, falhou, falhou, e quando tu falou isso aqui, a mulher virtuosa, tu falou e cortou, sim, quando eu leio sobre a mulher virtuosa, ela fala que ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida, e eu digo, meu Deus, pra que a gente não é mal para o nosso dia, e é todo dia, né? Eu digo, meu Deus do céu, me ajuda, Jesus. Na verdade, a gente tem a tendência de, assim, nós, ser humano, a gente tem a tendência de querer colocar a culpa toda no outro, ah, porque meu marido é assim, eu não consigo ser assim, porque minha esposa é assim, porque ele faz isso, porque ele é isso, a gente quer tudo culpar o outro, mas na verdade, quando a gente vai parar para ver, às vezes é nós que somos o errado e a gente não quer admitir isso, e a gente não quer enfrentar o nosso eu e dizer, Mara, olhar no espelho e dizer, Mara, cria vergonha na tua cara, se ajeita, minha filha, você que está causando tudo isso, você está criando uma tempestade no copo d'água, então, assim, às vezes, o nosso ego é tão, né, ele quer aparecer tanto que você acaba querendo só culpar o outro enquanto você não olha para si mesmo. Eu mesmo já aconselhei muitas meninas que, que chegou para mim e falou, Mara, eu não consigo, cara, eu vou me separar porque é, meu esposo é assim, 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 aí eu tipo, vou escutando, né, vou escutando tudo que elas vão falando, é porque aí ele, ele fez isso, ele faz aquilo, ele falou isso, e ele, 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 aí vai só ele, ele, né, é o condenado ali da história. Aí depois, aí pronto, terminou, desabafou, colocou tudo para fora, coloquei, tá bom, então vamos aos pontos, aí eu vou analisar todos os pontos, falei, mas você não está fazendo isso para provocar isso? Foi a raiz desse pecado, né? Não é, então assim, nós como mulheres, por isso que Deus deixou essa missão para nós, para a mulher ser a sábia e edificar a casa, porque nós temos essa, essa, não é facilidade, assim, tipo, não é fácil, mas a gente tem esse, como que eu posso colocar, assim, esse entendimento, assim, mais prático para poder entender que resolver a situação é bem melhor do que enfrentar ela, assim, de cara e querer, né? Porque assim, nós, às vezes, nós temos um problema que a gente é muito vítima, né? Às vezes, a gente se coloca muito como vítima, coitada, meu marido, às vezes, olha a cara dele ali, às vezes, a gente tem muito isso e isso prejudica, às vezes, né? Também, são coisas que vai prejudicando, então assim, se Deus deixou essa missão para nós, mulheres, você sabe, edificar a nossa casa é com certeza porque a gente é capaz. Deus não iria deixar uma missão para nós se a gente não fosse capaz de, né? De fazer isso. É, de sabedoria para assumir a missão. Justamente. E não é nada fácil. Ah, só assim, por causa aí, eu participei de meio que um estudo, né? De sete dias com uma mulher aqui no Instagram que eu admiro muito. E aí, ela falou, justamente dessa questão de ser a esposa virtuosa e virtuosa e ela falava que quando o nosso marido erra, a primeira coisa que a gente olha é para o pecado dele, né? É para o erro dele. Só que a gente nunca para para pensar que nós também cometemos muitas vezes o mesmo erro. Nós só olhamos o que é o que é ele. E às vezes, nós somos a causadora daquele erro, né? É, dependendo do que seja, às vezes pode acontecer. E aí, eu fico, meu Deus do céu, eu nunca tiro a trave, né? Do meu olho para falar com o meu irmão, com o meu esposo. E aí, eu fico, gente, mas isso acontece demais. E a gente está falando isso, não é porque a gente faz isso todo dia ou porque a gente acerta nisso sempre, mas é porque nós estamos em processo de aprendizado em relação a isso. É algo que eu me... É algo que eu tenho que entender. Muitas vezes, o Lucas falou algo ou fez algo que eu me chateei. na mesma hora eu venho na minha consciência, mas tu faz a mesma coisa. E eu digo, gente, eu faço a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. E se a gente não se controlar, a gente acaba falando muita coisa que vai só piorar a situação. Isso. Então, assim, sempre que eu leio a questão da mulher virtuosa, eu fico, né? Principalmente quando eu falo lá que ela não come o pão da preguiça, que ela abre a boca com sabedoria. E eu fico, meu Deus, eu estou tão longe, né? Só assim, eu freio a falar. E aí, quando a gente faz essa live, eu sempre gosto de assistir essas lives porque a gente para para pensar que nós não estamos sozinhas nessa, né? Nós não estamos sozinhas. É igual eu falei em uma live anterior que eu fiz com o meu esposo, que às vezes a gente olha muito pessoas como referência ou como exemplo, mas na verdade aquela pessoa não tem um casamento perfeito, né? E quando a gente vê alguém respondendo, respondendo, dizendo, não, não é fácil o casamento, não é assim como você pensa, aí você abre a sua mente e fala, poxa, não é eu que estou sozinha nesse barco aí. Mas a gente traz o casamento, né? É uma pessoa que a gente sabe que a gente pode contar para tudo, é uma pessoa que nós escolhemos para dividir tudo, tudo, porque nós somos um agora. E isso é maravilhoso, quando a gente para para pensar nas dificuldades, a gente para para pensar também no lado bom de estar casada, de ser um com a outra pessoa. Isso é muito prazeroso, tem horas assim que eu fico, meu Deus, Deus é muito bom, porque isso é a mão dele, isso não é na nossa capacidade. E é interessante, é interessante assim, porque você passa um bom tempo na casa dos seus pais, você vive ali com seus irmãos, sua família e todo mundo, todo mundo ali que você ama, mas chega um ponto na sua vida que você diz, eu preciso de ter alguém. Aí você fica, poxa, eu sou realizada, eu sou feliz, eu tenho uma família, mas você parece que fica aquele vazio no índice de você, você precisa ter alguém. quando Deus te presenteia com essa pessoa, aí você finalmente está ali, aí de repente você mesmo começa a estragar as coisas. Então assim, vamos, uma coisa que eu sempre percebo e é a dificuldade, principalmente dos nossos esposos, na maioria dos homens, é a comunicação, chegar e conversar. Homem, misericórdia, homem e cara. Aqui já é Lucas que conversa mais em relação à vida 2, é Lucas que procura mais, é Lucas que resolve. A gente vai colocar na balança, no mundo geral, geralmente, as mulheres, elas têm mais isso de conversar, de falar e de se abrir, só que às vezes a mulher, ela não sabe como conversar e acaba estragando muita coisa. Eu já vi, por exemplo, o casamento ser desfeito porque o marido e a mulher não conversavam, tipo, os únicos momentos que eles tinham junto era naquele momento de prazer, ele acabou, não existia conversa, não existia mais nada e aí um ou outro vai se afastando, vai se afastando daqui a pouco eles são apenas conhecidos dentro de casa e isso acaba gerando muitos conflitos, qualquer coisinha, briga, discussão, é um monte de coisa que vai tumultuando, né? Então, assim, o essencial é você como mulher, como esposa, saber como ter a atenção do seu esposo e conversar, colocar o que você sente, o que você pensa, porque homem não adivinha, né? Quem que é isso? Eu, pelo menos, assim, ah, e ele não sabe disso que eu tô precisando de ajuda e ele não tá vendo que eu tô precisando de ajuda. Por que ele não tem só nisso? Por que? A gente tem que falar, porque nós mulheres somos mais ágeis, né? Em relação a... A gente percebe os detalhes, né? Isso, e eles têm essa maior dificuldade, né? Em se ligar nas coisas e... Mas eu até... Eu até vi na live do seu esposo você falando com o seu esposo, você falando em relação ao namoro à distância, que vocês conversavam muito, vocês viraram amigos. Eu até falei pra Lucas que com a gente é exatamente do mesmo jeito, que quando nós começamos a namorar à distância, nós tínhamos dois meses, três meses de namoro. Então, nós passamos esse tempo inteiro namorando à distância e nós aprendemos a ter amizade antes de qualquer coisa. Eu e Lucas, nós somos muito amigos, né? E ele é meu melhor amigo, de fato. Ele é a pessoa que eu conto tudo quando eu tô com uma dificuldade, sei lá, no meio da rua. Eu digo, ai, meu Deus, eu não vejo a hora de chegar em casa pra eu contar isso pro Lucas e ele me ajudar. Porque ele é meu amigo. Então, isso é uma coisa muito importante no casamento que nós precisamos ter comunicação. Quantos e quantos maridos e esposas nos estão passando por dificuldades e a esposa que está lá do lado nem sabe. E o marido que mora com ela nem imagina. e nós não temos comunicação. Muitas vezes nós temos um relacionamento tão bom com as pessoas de fora e nós não preservamos o mesmo relacionamento de amizade com quem está junto da gente, né? O dia todo, todo dia. Isso é muito preocupante porque eu vi até algumas mulheres reclamando, né? Ah, na quarentena meu marido tá passando o dia inteiro em casa, eu não aguento mais. Aí eu disse, gente, mas como assim ele não seria a pessoa mais agradável pra você passar o dia inteiro, né? Não foi essa pessoa. Você tem alguma coisa errada aí no meio, né? Ah, né? Eu tô amando. Imagina. Vocês perderam o prazer na convivência que é algo tão prazeroso, que é algo tão importante. Meu Deus do céu. E o PTB tem tanta coisa que você pode inventar pra tomar o seu tempo ali com o seu esposo, com quem você gosta. Tem muita ideia que você pode estar fazendo em casa. as pessoas acham que pra ser um momento romântico vai ser uma coisa assim de outro mundo tem que sair pra fora. Mas não, que nada. Dentro de casa tem tantos compartimentos, gente. Dá que fazer muita coisa divertida, um cineminha, faz um momento a dois, faz um almoço, um jantar, luz de vela, apaga as luzes, bota uma velinha lá, nem que seja aquela baratinha, né? Então, assim, tem muita coisa que você pode estar inventando e criando pra que não fique chato. Eu sei que é chato mesmo. Só por a gente estar em casa, assim, tipo, poxa, a gente não pode sair, a gente já coloca essa ideia na cabeça, a gente não pode sair. Aí a gente já fica entediada por isso, né? Nós somos muito humora demais. Ah, é verdade. Mas é que tem muitas coisas que a gente pode fazer e estar ocupando o nosso tempo, ocupando a nossa mente e não tornando a vida do outro chata, né? Porque senão a gente acaba pressionando demais, né? E cobrando demais e falando muito e acaba sendo chato. É verdade. Tem dias, querendo ou não, que a gente fica um pouquinho chato. Eu, em dias nublados, tipo hoje, eu não fico muito de bom humor, mas a gente vai tentando. Desnublado. É, dias nublados não são dias fáceis pra mim. Mas a gente vai tentando de alguma forma estar ocupando a nossa mente e vem e fazer. Eu, nesse período de gestação, eu tô me ocupando muito, assim, no quartinho da neném. Às vezes tá tudo arrumado, eu vejo o bagunço, arrumo de novo. Meu Deus. A gente ficou nascendo. Mas voltando aqui, relação entre o casal, tem muitas coisas que você pode estar ocupando o seu tempo e fazendo com que esse momento de quarentena seja o momento de vocês estarem mais próximos, de vocês criarem aquele vínculo, assim, mais forte, né? De amigas. Justamente. em relação à rotina, Mara, é algo muito sério porque nós temos a tendência de cair na rotina. Ah, caiu na rotina. Mas até assisti um vídeo muito legal, até mostrei pro Lucas, ele também achou muito interessante, que é de uma mulher que eu sigo aqui, muito legal, a Manu, Manu Scottá. E aí, ela fez um vídeo. Aí ela fez um vídeo e disse que você, tudo bem, você não gosta da sua rotina, você não vê beleza na sua rotina. Aí você fica sempre tentando inventar novas coisas, inventar novas coisas, inventar novas coisas, até que chega uma hora de que até aquelas coisas diferentes que você inventa vão cair na rotina, inevitavelmente. Então, assim, o que eu aprendi é ver beleza na minha rotina, ver beleza na janela que eu tenho que limpar, ver beleza no banheiro que eu tenho que lavar, ver beleza na cama que eu tenho que me arrumar. E é algo que eu tenho aprendido todos os dias, a estar contente na minha rotina e ver uma importância nisso, que é algo que muitas vezes nós simplesmente deixamos passar, né? E lá, e ir em casa, eu procuro sempre fazer isso, não, tem uma beleza aqui, tem uma beleza no jantar de todo dia, no café da manhã de todo dia. Então, rotina não é desculpa pro casal se distanciar e achar que caiu na rotina, né? Até porque uma hora, até as coisas diferentes que você faz vão cair na rotina. E aí, né? É verdade. Você tem que aprender a amar o seu dia a dia e ser muito grato porque você tá vivendo. Eu sempre penso assim, eu tô viva, muita gente hoje já morreu e eu tenho que ser grata, eu preciso ser grata porque eu tenho um fôlego de vida, porque eu tô aqui viva. e ontem falando sobre rotina e tal, organizar as coisas e ter prazer na nossa casa, no nosso lar. Ontem, eu fiz um jantar bem especial pro meu esposo, aí eu fiquei olhando, ele assim, jantando assim, e ele comendo com tanto prazer, com tanto gosto, e eu fiquei olhando pra ele, aí ele ficou assim, o que foi, menina? Eu falei, é que eu fico tão feliz em ver você comendo bem. É, eu fico tão feliz em ver você comendo assim, tipo, com tanto gosto, dizendo, nossa, tá gostosa essa comida que minha esposa preparou. Tipo, não é? Dá um prazer pra gente. Eu, eu, eu confesso, eu tenho prazer de fazer comida pro meu esposo. Eu tenho um prazer mesmo. Porque, assim, eu sei que até no dia que eu faço ruim, ele vai começar de jeito. Tem dia que a gente me dá uma vacilada ali e erra alguma coisa, não tem jeito, né? Mas isso é muito bom você ter prazer em agradar a pessoa que tá com você. Claro que você não vai ficar bajulando 24 horas, ah, eu tenho que fazer isso, meu esposo, eu tenho que fazer tudo assim na bandeira, na boca dele. É tudo natural. Porque ele não é uma criança, né? Ele não é uma criança. É uma pessoa adulta. Então, assim, e o que é bom é porque, assim, da mesma forma que eu vou plantando, né? Por exemplo, eu tenho prazer de fazer pra ele quando eu falo, amor, hoje eu não tô legal. Você poderia fazer o almoço? Ele faz com todo prazer, com todo gosto e faz, assim, tão organizado que ele é bem mais organizado que eu, né? Então, assim, é muito maravilhoso. Às vezes, a gente espera muito que o outro faça pra gente, pra gente poder fazer. É. Mas, na verdade, a gente tem que plantar primeiro pra poder colher, né? Nós devemos estar bem para depois fazer o bem, né? Esse é o nosso ego, quando, na verdade, aos pés da cruz estão no corona, né? Nós precisamos servir ao outro. E quando eu aprendi isso, eu fiquei, meu Deus do céu. E a gente conversava muito, eu e Lucas, em relação a isso que ele dizia, né? Que casamento é isso, é serviço, é um ato de amor e serviço. Ai, não é levar isso como árduo, não é levar isso como obrigação, mas quando você ama, minha amiga, até aquelas coisas que você faz todo dia, você vai ter prazer em fazer. E não é dizendo que, ah, você não vai reclamar nem um dia da sua vida, mas é porque você vai sentir amor nisso. E se um dia, né, você estiver cansada, um dia esporádico, você se cansar, né, o seu amor, a sua aliança vai te dar força pra você voltar a fazer tudo novamente, porque nós somos pessoas físicas e nós cansamos, nós fadigamos. Enquanto nós estivermos aqui na Terra com esse corpo, né, totalmente falho, nós vamos cansar, nós vamos padecer. Quando nós lidamos com essa situação, com o amor, é muito bom, porque até em móveis mágicos, em próprios, a gente consegue ver beleza nisso e é muito legal. Eu vi aqui o comentário, eu não sei de quem foi, falava que o esposo dela não faz comida e tal, eu gostaria muito. Olha só, passou aqui, eu li enquanto estava falando aí. Então, às vezes, o nosso esposo, ele não é bom em tudo, em tudo, né, igual a gente, né, a gente consegue fazer muita coisa e nem sempre a gente consegue fazer tudo perfeito. Ok. Então, para essa esposa que diz assim, eu gostaria muito, muito que meu esposo fizesse isso, não fique tão decepcionado ou frustrada por ele não fazer exatamente isso que você deseja, mas começa a olhar outra coisa que ele faz que é bom, né? Isso. Por exemplo, meu esposo não, meu esposo é bom para fazer comida, o meu, né? Ele é muito bom para fazer comida, mas, por exemplo, ai gente, ele faz tudo, né? Então, deixa eu ver se eu acho alguma coisa que ele não faz. Ele lavara o banheiro. É, por exemplo, por exemplo, ele não gosta de levar o banheiro, um exemplo, mas ele faz isso também. Ai, eu vou ficar chateada, triste, decepcionada, só porque ele não limpa o banheiro. Então, assim, a gente tem que valorizar aquilo de bom que eles fazem e aplaudir, levantar a mão para o céu e dizer amém, senhor. E comemorar, porque eu penso assim, poxa, o tanto de marido que tem, que não faz é nada, nada, às vezes nada, sabe? Então, assim, se o meu faz uma coisa boa, amém, louvado seja o senhor. Eu tenho a ver como assim. Porque tem muitas formas de linguagem de amor, você tem que entender isso. Por exemplo, tem a linguagem de amor que é ato de serviço, a pessoa, ela mostra, demonstra o seu amor fazendo alguma coisa, limpando a casa, fazendo a comida, limpando, lavando as louças. Isso é um ato de amor. Por exemplo, ah, ela não faz isso, mas ela fala muito, ela se expressa bem, ela se declara para mim. Isso é a forma que ela encontra de declarar seu amor. Ah, não, mas ele não faz nenhuma dessas duas coisas. Mas faz o quê? Gosta de me dar presente, dar um presentinho, vai na rua, comprou um bombom, vem e divide comigo. O meu pai era assim. O meu pai, se ele comesse, se ele ganhasse duas balinhas na rua, ele trazia uma para a minha mãe. Então, era a forma dele demonstrar o amor por ela, né? Então, assim, existe várias formas de você interpretar a forma que o seu esposo está dizendo eu te amo, eu gosto de você, eu quero ter minha vida com você. Então, assim, não é só porque falhou em uma coisinha que você vai estragar também o resto, não vai dar valor, né? Todas as outras coisas que acontecem. Nós mulheres, nós ligamos muito para aquilo que nós escutamos, né? E aí, então, às vezes, se o nosso esposo não nos fala algo agradável, mas faz algo agradável, nós só ligamos para o que ele não falou e não para algo de bom que ele fez, né? porque, ah, nós temos que ouvir, ouvir, ouvir. Eu tinha esse problema, eu tinha esse problema porque eu sempre gostei muito de ouvir, né? E, nossa, não me interessei muito ouvindo porque era a distância. Mas quando a gente casou, depois ele começou a mostrar o amor dele fazendo alguma coisa e eu não percebia isso, a gente fica cega, assim, a gente não enxerga. Poxa, ele limpava a casa, deixava a casa tão cheirosa, tão organizada, lavava tudo, deixava tudo limpinho e eu ali, deitadinha, tranquila, mas quando ele não falava, eu te amo, ai, você é isso, você é aquilo, aquilo ali parece que eu não via nada do que ele tinha feito. Te amando, em que momento? Até que, até que um dia ele chegou para mim e falou, falou, meu filho, olha isso que eu fiz, quem foi que fez isso? Quem foi que fez isso? Aí eu, tato na cara, sabe? Isso, exatamente. Então a gente, e o pior, ainda bem que o meu chegou e falou para mim, né? E eu, ai meu Deus, é verdade. É verdade. Mas tem muitos que não falam, né? Aí é pior ainda porque você fica ali acumulando muita coisa e a pessoa vai enchendo o saco até que ele não te aguenta mais e falou, eu não vou fazer mais nada por essa mulher porque ela não enxerga mais nada. É de bom que eu faço. É verdade. Em relação a serviço do lar, é exatamente isso. Quando nós entendemos que é um ato de amor e serviço, tudo se torna mais prazeroso. Tudo, 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 tudo. E aí, Mara, qual é o outro tópico? Tem alguma pergunta? É, vem aqui, vamos ver se alguma das meninas tem alguma pergunta aí para a gente, para a gente responder ou algum conselho. Olha na interrogação abaixo, vê se já tem alguma coisa. Não, aqui não tem. As meninas estão focadas só nos comentários aqui. Mas pode deixar. A menina está falando que presente do céu esta live. Amém. Amém. Outro? Glória a Deus. O que nós conversamos hoje de manhã ou de manhã de tarde, eu e a Mara, foi em relação à vida financeira. Quando a gente fala de vida financeira, meu esposo é contador. Então, isso é o que lá em casa nós sempre buscamos ter um norte em relação a isso. Mas nós sabemos que a vida financeira é algo muito comum em relação a casais terem problemas quanto a isso. Até de volta, né? Isso, a divisão das contas, quem que paga o quê, quem prover o quê, quem administra o quê. Então, isso é algo muito importante, que a Bíblia nos fala em relação ao marido ser o provedor, mas a gente sabe que nem em todos os casos a gente consegue ver isso. Nos casos que a gente vê que o marido é o provedor, glória a Deus. Mas nos casos que o marido não consegue ser por algum motivo específico, por algum período específico, glória a Deus também, porque eu creio que Deus tem algo a nos ensinar até mesmo nas situações mais difíceis. Em relação à vida financeira, às vezes tem esposa que, por exemplo, não trabalha fora de casa e se sente inferior ao marido pelo fato dele prover o alimento para a sua casa. Eu sempre procurei entender o quê? Que da mesma forma que eu sou dependente de Deus para que ele nos dê o alimento, mesmo que eu não trabalhe, um exemplo, mas da mesma forma que eu sou dependente, o meu marido também é. Porque se não tiver provisão de Deus, ele não vai conseguir colocar nada dentro da nossa casa. Então é uma questão mesmo de Deus ter o controle de tudo. E a gente vê muitas mulheres que não trabalham fora de casa se sentindo inferiores pelo fato do marido ser o provedor. Eu acho que é muito pela essa ideia de mulher independente que o mundo tem colocado na cabeça das mulheres. A mulher não tem que depender de marido, a mulher tem que ser... É um falso ainda. Isso realmente é um problema. Eu, graças a Deus, e meu esposo, a gente é muito muito unido nessa questão e a gente sempre resolve tudo junto. Vamos pagar as contas, vamos contar aqui direitinho. Eu sou muito organizada em questão de contas, em questão de anotação. Se eu gastei cinco centavos com uma balinha, eu vou lá e anoto. Se eu ganhei tanto, vou lá e anoto, deixo tudo organizado. Porque eu creio assim que Deus também trabalha na organização. Eu sempre acreditei muito nisso. E assim, no início do meu casamento, eu era muito descontrolada. Eu confesso, eu era descontrolada, gastava muito, estourava cartão de crédito. Eu era aquela mulher assim que, meu Deus do céu, quando eu ia parar pra pensar, eu falei, meu Jesus, já gastei tudo e estou devendo um absurdo. Então assim, chegou um momento que, inclusive, eu estava fazendo um curso online sobre casamento e também tinha esse assunto, que isso é muito bom, você sempre procurar aprender, que a gente nunca sabe de tudo. E aí, eu falei, vem cá, eu estou falhando nisso mesmo. Chamei meu esposo, falei com ele, falei, meu filho, a partir de hoje, em nome de Jesus, a gente vai controlar nossos sinais, a gente vai conseguir viver tranquilo sem estar sufocado. E aí, eu fiz uma coisa muito engraçada, peguei, botei os cartões de crédito assim, todos em cima da cama, botei tudo ali, botei a carteira dele, falei, eu vou morar aqui em cima, Jesus me dá controle, para mim não está gastando tanto. Então, tem hora que você tem que ter essa atitude, né? De falar, poxa, não, espera aí, eu preciso dar um basta nisso e começar uma nova fase na minha vida. Então assim, é muito bom você ter o autocontrole, o equilíbrio. Hoje, quando eu penso em gastar alguma coisa assim, isso é necessário? Isso é... Aí você vai pensando e você não pensa mais só em você, você pensa no geral, né? Porque existe muito isso, da mulher querer, ah, é meu dinheiro, aí eu trabalho, eu que boto dinheiro aqui dentro de casa, então eu vou fazer o que eu quiser, o dinheiro é meu. Aí isso começa, dá problema. aqui em casa, a gente sempre fala isso, não tem dinheiro de tal pessoa e não tem dinheiro de tal pessoa, é o nosso dinheiro, né? Se for o caso, os dois... Claro que os dois podem conversar e gastar, por exemplo, é o nosso, é o Inemias, nosso, mas, amor, eu estou precisando disso, então vamos ver nosso orçamento aqui direitinho, vamos ver se é prioridade mesmo para agora, vamos ver se pode deixar para depois ou não, tem que ser logo, e aí a gente entra em um acordo, resolve ali, e quando você entra em um acordo, em uma comunhão ali de concordar junto, Deus abençoe e dá tudo certo. É verdade, a gente sabe que o quê? Que as duas pessoas têm que concordar, em relação ao que deve fazer, o que é melhor. Na verdade, em tudo, no casamento, em tudo, em tudo, vocês têm que entrar em acordo, porque a Bíblia diz que até no momento de intimidade, se você não tiver em comum, um acordo já não deve, então assim, tem que ter um acordo. É verdade, oh, eu beijo. A gente entra para a comunicação que a gente falou anteriormente, né? Exato. Mara, tem gente pedindo para falar sobre ciúmes. Eu vi aqui bastante. Eu sou ótima para falar nisso, porque, gente, eu fui a pessoa que mais sofri na vida, por causa de ciúme. Tanto eu sofrer porque eu tinha ciúme, quanto eu podia ter sofrida porque alguém sentia ciúme de mim demais. Só que, graças a Deus, no meu casamento, isso não existe. Mas é muito, é muito complicado. É saudável, né? Não é algo que a gente sente peso, mas a gente sabe que muitas vezes o ciúme, o ciúme, muitas vezes, ele é visto como algo de controle, né? Controlador. Mas muitas vezes, algumas vezes, esporádicas, o ciúme, ele pode querer dizer cuidado, né? Atenção. Tem coisas que, muitas vezes, o nosso esposo percebe e nós não percebemos. Ele vem e dá um golpe e vice-versa. Então, assim, nem todas as vezes que o ciúme, ele é ativado, ele quer dizer que aquela pessoa quer controlar a sua vida. Mas muitas vezes, é um ato de amor mesmo, um ato de cuidado. E, às vezes, não é ciúme só de alguma pessoa específica, mas é de alguma situação, alguma coisa que tenha acontecido, alguma coisa que você tenha falado de uma maneira generalizada. Então, o ciúme é muito disso mesmo, de você ter o olhar de cuidado para a outra pessoa e não que você quer controlar a vida dele, você quer saber tudo o que acontece na vida dele. Mas é, se for, né? De uma maneira saudável, se for de uma maneira que a outra pessoa não se sinta oprimida com aquele ciúme, vocês precisam conversar sobre isso, vocês precisam entrar num comum acordo. É muito comum muitas mulheres serem ciumentas, quererem controlar tudo, toda a situação. Mas aí, quando nós lembramos que nós não temos o controle de tanta coisa assim, nós precisamos deixar as coisas livres, até mesmo para elas mostrar quem elas são, né? Porque se tiver uma pessoa de 24 horas por dia controlando, então, assim, foi o que eu aprendi. Eu sempre digo... Ó, termino. Não, não. Exatamente isso. De nós olharmos com cuidado, né? Como algo que muitas vezes pode ser uma bênção em relação a algo, como é que posso dizer, controlado, né? De uma maneira, assim, bem leve, mas não como algo de, ai, meu Deus, quer me sufocar com isso. Não, né? Mas de uma maneira... Eu digo que pessoas que são muito ciumentas, tipo, descontroladas, geralmente, é pessoas que já foram muito frustradas ou pessoas que não é realizada consigo mesma. Elas têm algum trauma de alguma coisa, de alguma situação que ela viveu. Então, assim, às vezes, até você entender isso é bom, porque, por exemplo, se seu esposo é ciumento com você, aí você fala poxa, ele é muito ciumento, ele não fica no meu pé, fica no meu pé o tempo todo. Mas você sabe o porquê que ele é ciumento? Ele já teve algum traição na vida dele? Alguém já traiu ele? Alguém já... Alguém que ele confiava muito, já fez alguma burrada pra ele? Por isso que ele carrega isso até agora? Então, se for isso, conversa de... Não, meu filho, mas deixa esclarecido, você precisa confiar em mim, eu sou sua esposa, eu não vou te trair. Tipo assim, você trazer palavras de afirmação pra ajudar aquela pessoa vai ser muito bom. Entendeu? É verdade. Gente do céu, fala o tanto assim, tá todo mundo dizendo que é pra Petra falar. Fala, Petra. É que brava! Eu acho muito maravilhoso. Aí eu falo muito mesmo. E aí, tem mais alguma pergunta? Tem alguma pergunta? É sobre traição. Falar aqui sobre traição e sobre amizade terceira de terceira, assim, tipo, pessoas, amizade entrar no casamento se envolver. Eu acho que é mais ou menos isso. Fala aí. Assim, gente, em relação eu e Lucas, nós, antes de nos conhecermos, nós sempre tivemos muitos amigos. Lucas sempre teve muitos amigos e eu sempre tive muitos amigos. Então, quando a gente se conheceu, eu não vou dizer que a gente teve problema em relação a isso no início do namoro. Mas era algo que muitas vezes nós não sabíamos como lidar com isso. Eu mais, né? Porque eu via as amizades dele e eu ficava assim tentando entender, sabe? Mas nós precisamos entender que antes mesmo da gente entrar na vida da pessoa, a pessoa tinha uma vida, né? A pessoa não parou no tempo, ficou nos esperando dentro de uma bolha, numa bolha. Aquela pessoa, ela vivia. Então, assim, quando são amizades que têm o objetivo de ajudar, o objetivo de interceder pela vida do casal, eu não vejo problema. Desde que o casal, os dois, concordem com aquela amizade, não veja problema, não se sinta ofendido com aquela amizade. Amassado. E também ter as suas intenções, né? Quais são as nossas intenções? Qual é a minha intenção de procurar uma amizade assim tão forte? Qual é a minha intenção? Né? Será que eu tô sendo tão amiga do meu esposo quanto eu quero ser de outra pessoa? Um exemplo, né? E entra tudo isso que a gente falou de amizade. Não é querendo dizer que nós não podemos ter amigos e que nós não devemos. Claro, né, gente? A gente não vai entrar numa bolha. Mas a partir do momento de que se trata de amizades e pessoas saudáveis, eu não vejo problema. De verdade. Então, assim, mas a partir do momento de que é uma amizade, sei lá, que toma o espaço do seu esposo na hora da conversa, que toma o espaço do seu esposo na hora de sair pra lanchar, pra passear. E não, gente, eu não vejo sentido. Eu não consigo entender qual a intenção dessa amizade. É verdade. isso aí eu também concordo. Eu, assim, eu sempre tive muitos colegas, colegas e, enfim, macho e fêmea. Mas devido à minha carreira, então, eu sempre sempre filtrei muitas pessoas que se aproximavam de mim. Então, mas mesmo assim eu tinha algumas amizades e como eu sempre fui, eu tive essa facilidade de ter a confiança das pessoas, pras pessoas se abrirem pra mim e pedir conselho. Desde muito novinho o pessoal sempre me procurava, às vezes até a gente casada, a gente já, experiências e experiências, me procurava pra desabafar, enfim. Então, assim, quando eu entrei no casamento, foi assim, porque pra mim era normal, pra mim eu não via maldade nisso, não havia nenhum problema e tava tudo certo. Mas, pra o meu esposo, ele não viajar dessa forma, ele falava, poxa, a pessoa tá tomando o seu tempo, que esse tempo era pra ser pra mim, né? E, tipo, em momentos, em horários, que era pra me tá dando atenção pra ele. E eu estava priorizando essa outra pessoa que eu não tinha que me preocupar, tipo, a não ser que a pessoa tava indo pra vida e a morte, mas mesmo assim, eu tinha que priorizar o meu pensamento, né? Então, assim, o que eu tive que melhorar nisso? Eu falei, ó, a partir de tal horário, se alguém vir me pedir socorro, ajuda, eu, infelizmente, eu não vou poder ajudar porque a minha atenção tá voltada pro meu esposo. Porque, querendo ou não, ele precisa da minha atenção, né? Então, assim, você coloca o seu esposo como prioridade e os demais você vai equilibrando e sendo transparente. Eu sempre falo pro meu esposo, ó, alguém me pediu ajuda, alguém me falou isso e aconteceu isso, a gente sempre fala, não deixar que ele vem descobrir, assim, caiu do céu, descobri aqui, peguei o celular e vi essa conversa, não. Sempre deixar claro ser transparente em tudo pra não criar uma bola de neve, uma bola de neve, né? Bola de neve, então é isso que a gente precisa ter cuidado. Alguém falou aqui em relação a denominações diferentes, né? Em relação, alguém comentou aqui, em relação do esposo querer ir pra uma igreja e ela querer ir pra outra. em relação a isso, eu acredito que essas são coisas que precisam ser pontuadas ainda no namoro, né? E quando isso não acontece, a gente precisa ter sabedoria em como lidar com situações como essa que podem acontecer dentro do casamento, né? Em relação à denominação. Pessoas que casam com pessoas de uma denominação diferente. A gente precisa parar pra pensar que provavelmente uma pessoa vai ter que abrir mão quando casarem, até porque não vai ficar um indo pra uma igreja e o outro indo pra outra igreja, porque isso não faz sentido. E aí, você, sei lá, tá preparado pra abrir mão da sua denominação, você já conversou com o seu namorado, viu se ele tá preparado pra sair da denominação dele caso seja necessário, então isso é algo que pode ser evitado, né? Que vocês podem conversar dentro dos amigos. No namoro, né? E já que... No namoro, é. No namoro. Então, já que não foi possível conversar sobre isso no namoro, dentro do casamento, vocês precisam parar pra sentar e resolver essa situação. Ah, por que que você gosta, né? Dessa denominação? O que que te leva a gostar dessa denominação? E tentar chegar a um consenso, né? Porque duas pessoas, elas não dá pra viver nesses dois caminhos. Duas caminhos, assim, no sentido de dois locais diferentes. Então, vocês precisam... É, que um vai ter que ir sozinho, né? Ou os dois, né? Vai ter que ir sozinho. Se não entrar em um acordo ou vão brigado pra igreja, um pra cada canto e isso não vai ser legal. Ou então vai acabar desviando e, enfim, ficando todo dentro de casa e condenado até pro inferno. E que isso é pior ainda, né? Verdade. Então, a gente precisa cuidar, né? Das nossas atitudes, das nossas escolhas. conhecer quais são as intenções do meu coração em querer discordar do meu marido e ir pra outra igreja. Então, a gente precisa achar a raiz de tudo isso. Por que você não gosta dessa igreja? Por que você gosta mais dessa igreja? Por que você não pode tentar ir pra minha igreja? Tudo é questão da conversa, do diálogo. Eu aprendi que a conversa resolve muita coisa. Mesmo em muitas vezes com o tateado... E ainda mais se você souber conversar, né? Se você souber a conversa... Não é conversar de qualquer jeito. Você precisa conversar do jeito certo. Pois é, gente. Ah, eu tô perguntando sobre redes sociais. Sobre o quê? Eu não tenho... Sobre redes sociais. Eu acho que é muito sobre privacidade. É aquilo que as meninas querem saber. É isso que vocês querem saber? Privacidade? Ou é horário de rede social? Gente, eu não vejo sentido de você ser casado com uma pessoa e não poder ter nem acesso ao celular dela. Eu não vejo sentido nisso. Claro que você não vai ficar vasculhando o dia inteiro, procurando coisa. Mas algo que você não pode nem pegar, eu não vejo sentido nisso. E... Rede social. Rede social em relação ao uso consciente, ao uso saudável. Também eu não vejo problema, né? Muitas vezes nas mulheres que estão em situação. Ele sempre fala que quem quer casar, quem quer privacidade, não case. Porque é muito isso. Eu e meu esposo, a gente não tem senha em celular. Meu celular é tranquilo, ele mexe, eu mexo, eu respondo mensagem dele, ele responde minha. E eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Nem não, gente. Eu acho que isso vai muito da confiança também que você estabelece um com o outro, que você cria essa confiança assim no outro. E, enfim, o meu esposo, ele fica nas redes sociais às vezes só olhando notícias de coronavírus. Ele gosta de uma notícia, meu Deus do céu, o jornal, é o que ele mais vê. Aí ele gosta de estar informado, gosta de assistir o Bolsonaro, enfim. E é uma coisa que eu respeito nele, eu deixo ele. Mas, quando eu quero a minha atenção, o meu momento, eu falei, meu filho, acabou aí, quietou, agora foca aqui. E é isso. Já. Deixa eu ver. Tem alguma pergunta que eu acho, Mara? Tem uma menina que falou bem que ela casou, e o esposo dela era católico, se converteu, mas ela acha que ele não está bem liberto ainda. Eu acho que é algo assim. deixa eu ver. Eu acho assim que todo mundo que se converte, ele leva um processo para... É igual casamento. É um processo de dias, meses e até anos de transformação. Então, assim, e não adianta a gente bater de frente, porque às vezes piora a situação, às vezes é orar, entregar nas mãos de Deus e conversar de uma maneira saudável sem agredir ou sem ofender a pessoa para que a pessoa se sinta à vontade e seja convencida pelo Espírito Santo, porque você não convence ninguém a... Por exemplo, alguém que vai ser crente e, ah, tu tem que usar... tu tem que parar de usar calça. Não. Isso ali se a pessoa fazer por você, vai ser por você, não vai ser por ela. Por exemplo, vai estar aquela raiz ali no coração, dela. Então, assim, quando é o Espírito Santo que faz essa transformação, é muito melhor. Muito diferente. Mas se você acha que você sozinha não está conseguindo conversar com ele, entendê-lo, tente procurar um líder local da igreja de você. Pastor, chama na casa, conversa. Talvez ele precisa de ajuda, de uma ajuda, não sei, de um discipulado e muitas vezes você acaba não percebendo isso. então converse com ele, vê se ele aceita a ajuda de outras pessoas para que assim vocês possam procurar um líder local, um líder da sua igreja, para que juntos vocês possam caminhar e ir pelo melhor e único caminho. Amiga, nossa live vai terminar em 20 segundos. 20 segundos? É, 15 segundos. A gente continua outra live ou termina aqui? Mas se a gente for continuar não vai ter como salvar. e eu queria ter como essa ficação 흑 grosso.